Música Vai, 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 vai Você vai dar a porrada aqui e aí? Não, peraí Pode ter se você for mulher Não, vem aqui, eu quero Agora sim Se você for mulher, pode ter a porrada ali Eu quero mostrar aqui no meu lugar, não, viu? Vai pro circo Tá mais de cara de palhaça Vai, você tem seu coração Tá bom Você tem seu coração e vou comigo Se você for mulher, bem seguida Doa a porrada ali Quem já ficaمن, não, eu quero Eu tenho seu coração e vou comigo É o cara, tem seu coração e comandante Só não quero É, tenham quando Eu tenho seu coração e eu vou comigo